Fala galerinha, tranquilidade? Felipe Bazeiro novamente aqui com vocês E hoje eu tô passando uma notícia aí muito importante, um comunicado urgente aí pra vocês De algumas mudanças que estão acontecendo E eu tenho que passar pra vocês, principalmente pra quem já faz parte da plataforma Black Fox Animation Então, o que será que tá acontecendo aí? Será que a plataforma vai morrer? Não ficou filme das pernas e deu ruim? Então, acabou todo o projeto, as animações vão parar? Então, o que vai tá acontecendo a partir de agora? Então, vou tá passando pra vocês aí, né? Falando um pouquinho sobre esse assunto Depois da vinheta pra vocês Então, galera, eu tô fazendo esse vídeo Que é pra poder explicar direitinho, né? A situação que tá acontecendo aí pra vocês E vocês ficarem cientes das mudanças que estão ocorrendo Primeiramente falando sobre a plataforma Black Fox Animation Será que a plataforma morreu? Acabou? Não deu lucro? Então, o que acontece? Na verdade, eu tô fazendo uma mudança no modelo de negócios Porque eu tô trazendo um conteúdo novo Porque muita gente tem me pedido um tipo de conteúdo específico Que pra mim é até mais vantajoso Vamos dizer assim, em sentido lucrativo E vai tá agregando valor pras pessoas que querem esse conteúdo, né? Pessoas que pediram por esse conteúdo Que são cursos Cursos de desenho Cursos mais aprofundados Cursos de desenho De animação Ilustração De modo geral E alguns cursos que falam até um pouco sobre roteiro Sobre dicas Como criar uma história Então, muita gente tem pedido esse tipo de material Mas um pouco mais aprofundado, é claro, né? Vocês sabem que eu já tenho o curso Crie Seu Anime Que tá de graça no YouTube Você pode assistir quantas vezes você quiser Ele vai ficar permanente lá E tem algumas dicas a mais que eu fiz de animação Que também estão na mesma playlist do curso Crie Seu Anime Só que devido a estarem pedindo, né? Solicitando outros cursos A galera tá querendo aprender mais E como eu sou professor Talvez nem todo mundo saiba Mas eu realmente sou professor Só que eu sou professor de informática, né? De tecnologia E desenho também Só não sou professor de animação Então eu compartilho com vocês A experiência que eu tenho adquirido com o tempo Principalmente com relação à animação Com o objetivo de poder ajudar A quem quer fazer a sua própria animação Esse é o meu objetivo, né? Com o canal Não só mostrar as minhas animações Mas poder ajudar alguém Porque, poxa, eu fico muito feliz Eu fico muito feliz de verdade Quando alguém manda mensagem lá Deixa um comentário falando que o curso Tá ajudando ela Que de alguma forma eu posso ter motivado ela A fazer a própria série A própria anime E isso é muito legal pra mim Entendeu? Isso Não tem valor que paga isso Essa satisfação É muito bom Porque esse é o meu objetivo Agregar conteúdo pra vocês Não só mostrar o meu Mas ajudar vocês Ah, no futuro Vocês criarem o próprio conteúdo de vocês O que eu acho que é uma boa oportunidade Nesse momento Pra quem tá querendo Fazer as suas animações Agora que tem mais animações aqui no Brasil Tem outras empresas De streaming Chegando aqui pro Brasil Fora as plataformas nacionais Que tão nascendo aqui também Então eu acho que é um momento legal De poder ajudar Quem quiser A criar a sua própria animação E o conhecimento É uma coisa que a gente Então o que você aprende Ninguém vai tirar de você Então eu gosto de contribuir Dessa forma também Além de, claro Mostrar o meu conteúdo Pras pessoas assistirem E como vocês já devem ter visto Eu anunciei que agora A série Lenda Jack Go Vai estar de graça no YouTube A partir do dia 3 de abril Então Esse conteúdo Já tava Lá na plataforma E eu tô migrando ele aos poucos Isso quer dizer Que a plataforma vai morrer? Não A plataforma vai continuar Sendo a plataforma Black Fox Animation Mas eu vou trocar o conteúdo Que tá lá Pelo menos parte do conteúdo Que tá lá Eu vou trocar Vou disponibilizar gratuitamente No YouTube Pra vocês poderem acompanhando E eu vou colocar um outro conteúdo lá Que são os cursos pagos Que são cursos mais aprofundados Se você quiser aprender mais Talvez, quem sabe Seguir uma carreira Se você quiser Fazer algo com mais qualidade Uma coisa mais séria Então você vai poder aprender Lá no curso Aliás, nos cursos Que vão ter na plataforma Claro que eu ainda tô gravando os cursos Vai levar um tempinho ainda Nesse mês de abril Um curso já vai ser disponibilizado E ele vai ser disponibilizado em módulos Então você compra um módulo E assim que os não forem adicionados Você já fica com eles no pacote junto E se forem cursos diferentes Aí você tem que adquirir Um outro curso Por exemplo Por enquanto eu vou começar Com o curso de ilustração Curso de ilustração digital Ou desenho digital 2D Esse curso Qual é o foco desse curso? É pra aquelas pessoas Que não sabem desenhar Ah, eu não sei desenhar Não sei desenhar Mas eu quero desenhar Quero aprender a fazer Pintura digital Desenho digital Então é o curso Esse curso é pra você Você não precisa ter experiência Diferente da animação Na animação Você tem que ter experiência em desenho Você tem que saber desenhar Você tem que conhecer um pouco do Photoshop Porque no curso Cria-seu-anime Eu não explico todas as ferramentas Em detalhes É um curso mais voltado Pra quem tem um pouquinho De noção de desenho E pra quem já usou um pouquinho O Photoshop Mas claro que dá pra você aprender Bastante coisa ali também Pra quem não tem conhecimento nenhum Nem da ferramenta E nem de desenho Tá? E se você acha que Ah, mas eu não tenho dom pra desenhar Então eu não aprendo Isso aí não tem nada a ver O que vai fazer a diferença É o esforço que você vai aplicar Pra aprender a desenhar Se você quiser aprender a desenhar Então Esse vai ser o objetivo do curso A partir de agora Do mês de abril Já vão ter alguns cursos lá Começando por um curso É claro, né? Depois eu vou adicionando mais cursos Depois eu vou lançar um outro Depois eu vou fazer um outro vídeo Falando sobre o curso em si Então nesse outro vídeo Vai ter os valores Vai ter tudo direitinho Nesse vídeo de agora É só um comunicado Só um anúncio De que os cursos vão estar lá E outros anúncios relacionados Que aí você pode perguntar Ah, mas aí E aí? Eu paguei a plataforma E o que eu faço? Perdi as animações? Não É, como eu falei Uma parte das animações Vai ficar de graça no YouTube Outra parte Por enquanto vai continuar Por um tempo Lá na plataforma E o lançamento da animação Jack e os heróis classe S Vai sair exclusivamente Lá na plataforma, tá? Então se você quiser ter acesso A essa animação Que inclusive tem alguns dubladores Como eu já mencionei aqui Tem a Tati Que é plemaia Que fez a voz da Sakura, né? Do Naruto Tem também a Flora Paulita Que fez a voz da Caulifa Do Dragon Ball Super Tem também o Pedro Alcântara Que já fez vários personagens Desde personagens infantis Como do Backyard Gun, né? Até Power Rangers Ele já fez muita coisa legal também Fora outras pessoas de peso aí, né? No meio independente Mas que já são pessoas conhecidas Que vão estar também presentes E depois eu falo um pouco mais Para vocês sobre essa equipe, né? Que está presente É uma equipe de peso aí Então é uma animação Que vai ser bem mais trabalhada Vai ser bem mais bonita Com uma história bem mais elaborada E faz parte do universo Lenda Jack Go É um crossover Mas ele faz parte sim Do universo Lenda Jack Go As pessoas estão na plataforma Essa animação Ela já vai sair direto para eles, né? Assim que lançar Eles já vão ter o acesso Não vão precisar pagar nada E para você que quer assistir Só essa animação Por exemplo Como o Jack vai ser gratuito E você talvez possa não querer Fazer os cursos Você pode perguntar Ué, mas eu não quero fazer curso O Jack já está aqui de graça, né? Para eu assistir no YouTube E aí, como é que eu faço para assistir? Eu queria assistir essa animação aí Classe S Isso aqui eu já posso até adiantar Que vai ter um plano de um ano Que você paga R$6,99 Para assistir essa série Essa animação Específica Então você vai estar Se você quiser, claro, né? Você vai estar pagando Para ter o acesso A essa animação Para você poder assistir A essa animação Por um ano, né? Você fica um ano aí assistindo O tempo que você quiser Então vai ter o acesso lá Se vão ser adicionados outras coisas Nesse plano Eu ainda não tenho em mente Mas se você quiser assistir Já te adianto Que vai ser R$6,99 Uma vez só Não é mensalidade Você só paga uma vez E você tem um ano De acesso Para assistir Qualquer atualização Eu passo depois Aqui nos próximos vídeos E sobre a previsão Tem gente que me perguntou também Ah, mas quanto que vai lançar Esse Classe S aí? Qual é a previsão de lançamento? A previsão de lançamento É para o final de abril Tá, gente? Eu ainda não tenho Uma data correta Uma data exata Mas a previsão é que lance No final do mês de abril Agora de 2021 Então basicamente É isso que eu queria avisar a vocês Que agora a plataforma Black Fox Animation Vai ser Black Fox Animation Cursos Vai ser focada em cursos Ainda tem animações lá Na plataforma E a animação Classe S Vai sair exclusivamente Lá na plataforma Que se você quiser Você vai poder assistir E prestigiar o nosso trabalho Não só o nosso trabalho De pessoas independentes Autores independentes Dubladores independentes Como também Dos dubladores profissionais Que com certeza Já fizeram parte Da sua infância Ou de algum período Da sua vida E só pra terminar Adianto também Que tem uma outra animação Que tá em planejamento Que eu já tô inclusive Nesse momento Negociando com dois dubladores Que são dubladores Peso pesado mesmo Que faz muita coisa Que vocês viram recentemente Um deles Que eu posso dizer Deixa eu ver se eu posso dizer isso Mas um deles Ele fez A voz de um dos personagens Do Liga da Justiça Do Snyder Cut Sim Então um daqueles dubladores Que tava lá No Snyder Cut Também Vai tá na série Na outra série Que eu vou criar Que eu já tô negociando A gente já vai começar A produção em breve Então isso eu já posso adiantar E o que eu peço a vocês É que Prestigiem o nosso trabalho Aí Assista Né Se você puder assistir Se você quiser É claro Assistir Você Dê o seu apoio Da maneira que você puder E é isso gente Tamo junto Obrigado por você Que assistiu até aqui O vídeo E se você não for inscrito Se inscreva no canal Aí Pra você tá recebendo Outros vídeos Outras novidades Em primeira mão É claro Também você pode seguir Nosso perfil lá no Instagram Porque lá no Instagram A gente É Eu costumo disponibilizar Outros tipos de vídeos Vídeos mais curtos É Cenas extras Né Que não aparecem Que eu não posto no YouTube Pra você ver Como é que tá ficando a animação É Algumas informações sobre datas Então sai tudo primeiro lá Se você quiser fazer algum teste Pra voz original Se você quiser fazer A voz original De algum personagem Fica ligado lá no Instagram Porque em breve vai ter Novidades Novidades a esse respeito Tá bom? Então muito obrigado Por tudo Obrigado por você Que tá sempre me apoiando Obrigado por você Que deixa sempre o seu like E o seu comentário também Valeu Forte abraço pra vocês Qualquer dúvida É só deixar aqui nos comentários Abraço Até mais Tchau Tchau